Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, né galera? Continuando a nossa sériezinha aqui no servidor. Bom, então vamos continuando agora a dançada de cartão, tropa, ver se a gente acha uma C4, né galera? Uma dinamite, alguma coisa assim que seja importante, né bem? Alguma coisa pra gente poder raidar a base grande, né tropa? Porque eu já tô cansado de raidar essas bases de pedra e de madeira e não pegar loot nenhum, né tropa? Então agora tem que raidar essas bases grandes aí pra gente ver se consegue pegar um lootzinho bom, né? Bom, tem um cara que acabou de aparecer no repórter aqui, tropa. Eu vou ver se eu consigo achar ele por aqui. Falando em conseguir achar, acabei de ver o cara entrando aqui dentro desse galpão, tropa. Eu só espero que não seja hacker, né? É meio impossível não ser, né tropa? Porque nesse mapa aqui, praticamente de 90% dos jogadores aqui são hackers, né? Ó, tá aqui dentro, tropa. Platinum! Ei lá, gatilho, tô te vendo aí. Libera, 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 tomou chute, vai dar 34, morreu uma bosta. Platinum, respeito ao Alfa, bem. Tem outro aqui? Era dois, o outro não sei onde tá. Oxe, usou o rei, libera, 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 tomou uma bosta. Platinum! Usou o rei, libera, topa, na verdade não usou, né? Ele jogou fora. É a esperança de guardar o luxo, né tropa? É a esperança de salvar o luxo de zingueiro, coitado. É isso aí, Platinum. A esperança é a última que morre. Tenta a sorte, né bem? Vai que você consegue, não é mesmo, seu calabreso? Passando aqui pra lembrar vocês de novo, tá galera? Pra quem é membro do canal aí, tem um grupo no WhatsApp lá, tá bom? Então pra você que é membro do canal aí e não tá no grupo do WhatsApp ainda, manda mensagem pro Alfa lá no Instagram, tá bom? E aí o Alfa vai colocar você lá no grupo do WhatsApp, bem. Tamo com quase 30 membros aí, tropa. Acho que 28 membros, se eu não me engano. E tem, acho que 9 ou 10 só lá no grupo, né tropa? Então o Splash Nova você tá esquecendo de mandar mensagem pro Alfa aí, bem. Lembrando que por enquanto o grupo do WhatsApp vai ser só pros membros, tá galera? Mas Alfa, como é que eu faço pra me tornar membro, bem? Tem o íconezinho aí pra gente não esquece, que é tornar-se membro, né? Seja membro, alguma coisa assim tá escrito. Só você clicar aí em cima e aí vai ter as opções aí pra você, tá bom? E também vai, quando você clicar aí, seja membro, vai tá as vantagens aí que você vai ter aí os benefícios caso você queira ser membro do canal, tá bom? Bom, fazendo essa linha roxa que é gorda, galera. Tem, gente tem bastante cartão roxo. Consegui já uma dinamite, só falta, quer dizer, consegui a C4, né tropa? Só não consegui ainda a dinamite, tá? A C4 eu já consegui, já aprendi ela. Agora eu tô juntando peça também pra poder aprender dinamite, né? Caso eu acho, ó, achei perneira de estilo. Vou ver se eu consigo trocar ela em alguém que testa dinamite, né tropa? Bom, vou colocar meu carrinho no chão aqui, galera. Acabei encontrando a basezinha ali, já que eu tenho a C4, né? Fiz uns explosivos aqui já. Dá uma raidadinha numa base aqui, tropa. Perto da... Aqui perto dessa garagem, velho, aqui, ó. Beleza. Mas é bem pertinho da minha base, né tropa? Eu não tinha visto essa base aqui antes. Pelo que eu vi ali, ela não tá de ferro, né tropa? Ela tá de ferro e estilo, né? Então dá pra me enraigar tranquilamente, né tropa? Não tá de titano, nem nada. Eu vi uns caras vendendo refinador titano aqui já logo no começo do servidor. Ó, tem só três carinha aqui na base, tropa. Já vai tomar o famoso, né, bem? Vai acordar na praia. Platin! Já dormiu hoje, bem? Lembra minha voz já tá voltando normal aí, né Platinowski? Vou voltar a jogar o servidorzinho padrão, né galera? Gosto muito de jogar o servidor padrão, porque o farm é difícil, né? Então os platinowski aí que tem preguiça de farmar, sempre deixa a base de madeira, pedra e ferro e estilo, enfim. Ainda mais titã, né tropa? Os platinowski tem preguiça de farmar. Mas ó, como eu farmo muito, né tropa? Ah, bem! Então pra mim não faz diferença se é servidor padrão, se é servidor blood, fúria, não importa, né tropa? De qualquer forma, o farm pra mim é o mesmo, né? Eu não paro de farmar. Ah, bem! Não é no servidor mod, né tropa? Quando eu tô em servidor mod jogando, os platinowski fala que o ADM tá me ajudando. Aí quando eu tô em servidor oficial, aí fala que tem algum plan escondido e ajudando o Alpha, né? Enfim, os platinowski sempre tem uma desculpinha pra preguiça deles, né tropa? Preguiça sempre é demais pra esses platinowski, coitado. Dá dó dos platinowski, mas fazer o que, né tropa? É a vida de um coitado fracassado. Platin! Por isso que eu sempre falo pra você aí, galera. Sempre faça qualquer coisa que você for fazer, faça por você. Não faça nada pelos outros. Ah, vou fazer esse aqui porque não sei quem gosta. Não, faz por causa que você gosta. Ah, bamba! É, é uma coisa natural, né tropa? As pessoas não conseguem vencer e vai dizer pra você também que você também não vai conseguir. Por quê? Não é porque elas não acreditam em você, é porque elas não querem que você também vença. Então é por isso que você não deve fazer nada por ninguém, tá? Fazer nada por ninguém eu quero dizer, tropa. É igual eu acabei de falar pra vocês, tá? Não é você... Ah, não é pra fazer nada pra ninguém. Não, não é isso, pessoal. Não fazer nada pra você em nome dos outros, tá? Porque os outros é algo legal. Vou fazer isso daqui porque não sei quem fulano acha bom, não sei quem fulano acha legal. Não, pessoal. Faz alguma coisa, faz por você, tá? Ó, ainda bem que já deu a abertura aqui, tropa. Platin acho que esqueceu de colocar a parede ali, né? E olha só, a fundação pelo jeito tá de ferro aqui ainda, tropa. Ah, não. De dentro tá de ferro, então não ia adiantar muita coisa, não. Ó, tem um raçador de gato aqui dentro. Flash the bugs of our hackers. Platin, a bugzinha. Aí você fica ali atrás da parede, ó. Descarrega o raçador do cara. E eu tô pro lado de fora, né, tropa. Aí o raçador não dá dano porque atira na parede. Se tiver o gabinete ali, você... Ó, bamba! Aqui é porque não dá pra saber. Ó, o gabinete tá aqui, tropa. Mas se tivesse um raçador junto com o gabinete, era só ficar escondido aqui. O raçador ia tentar abrir o próprio gabinete do carro. Sem a oportunidade de raidar a parede. É um bug, né, bem? É um last day bug da for hackers. Abando! Por isso que eu nunca deixo o raçador perto do gabinete, tropa. Os caras bugam o jogo. Tem muito tipo de bug nesse jogo, tropa. Muito tipo de bug mesmo. Abando! Beleza? Próxima, só a base é minha, velho. Colocar o gabinete aqui dentro. Tem que quebrar o roof ali pra poder colocar o gabinete. Ó, um já morreu pro passeador. Ih, caramba. Se eu quebrar aqui, vai cair o gabinete. Pera aí. Colocar um gatinho aqui pra mim subir, beleza? E agora eu puxo o gabinete pra baixo. Ô, caramba. Tem que quebrar primeiro. E agora dá certo. Ó, já fecha logo isso aqui, tropa. Porque senão já, já, nós estamos com o famoso counter raid aí, né? Beleza? Vou trancar o gabinete aqui dentro logo, galera. Quebrar a cama desses platinos. Parece que tem mais dois aqui no repórter ainda. Já fecha aqui também, beleza? Prontinho. Cadê as luzes do gabinete? Pedra, ferro. Upar tudo isso daqui pra ferro. Vou voltar a usar minha basezinha pirâmide, né, tropa? Aquela basezinha pirâmide bem legalzinha. Eu gosto muito da base pirâmide, tropa. Muito mesmo. Ó os dois platinos dormindo aí, ó. Platino! Vamos acordar, Platino! Eu acho que tinha um dormindo. Eu acho não, né? Tinha um dormindo lá perto do... Ih, meu Deus do céu. SMG não mora dessa, Platino! Caramba, tropa. Não, não, não. Não vai ter luz nessa base aqui não, tropa. Bom, galera. Eu vou dar uma organizada nesse loot aqui. Vou colocar um baú aqui primeiro. Agora eu vou curtir o bom aí no rasteador também, ó. Só com o rasteador deles mesmo. Beleza? Tá, ali no final é a porta principal já. Pronto. Forte tem bastante, né? Tomara que esteja loot. Não, tá tudo com cadeado, né? Não dá pra olhar o loot. Eu vou ter que colocar uns baúzinhos aqui dentro. Deixa eu dar uma organizada aqui primeiro. Vou colocar uns baú que vim colocar os loot, né? Já que os baú tá com cadeado. Então eu vou ter que quebrar todos os baú pra pegar o loot. O problema é que a mochila enche, né? Então eu já vou deixar logo os baúzinhos arrumados aqui. Vou pegando o loot e já vou colocando os baú, tropa. Aí depois eu volto aqui com o vídeo só pra mostrar pra vocês o loot, tá? Só conferir as forjas aqui já também, né, Platinovsky? Pelo tanto de forja e três pessoas, né? Eu espero que tenha loot, né, tropa? Steel? Steel não tem muito não. 231. Na minha base tem um K só no gabinete. Já upei a base pelo gabinete e ainda tem mais um K no gabinete. Tá, os K tem SMG, galera. Acho que não vai ter loot aqui não, viu? É o segundo dia de servidor já. Os K tá de SMG ainda, tropa. Tá todo mundo de fuzil já no servidor. Qualquer sala roxa que você fizer, você vai conseguir fuzil. Qualquer sala. As forjas vazias. Opa, carvão. Boa. Tem um baú de sulfur na base, tropa. Só não tem carvão. Tem, se não me engano, 38k de sulfur, tropa. Um baú inteiro, cheinho de sulfur. Baú grande, né? Tudo queimado já. E tem mais, acho que, 20k de sulfur queimando. Só não tem a desgrama do carvão, né? Minha forja é pequena, então eu sempre queimo primeiro o sulfur pra depois queimar o carvão, galera. E daí conforme vai queimando o carvão, eu já vou pegando e já vou fazendo pólvora, né? Já vou usando também pra não deixar loot na base. E não tem perigo, né, tropa. Tomar raid e perder o loot. O loot sempre fica guardado, né? Ou então eu já usei o loot. No caso, o cara que raid sempre toma prejuízo. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou dar uma arrumada no loot aqui. Já coloquei os baúzinhos no chão. Vou dar uma organizada nesse loot. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, galera. Esse aqui é o loot que eu consegui na base. Realmente não consegui muito loot, ó. Pouca coisa. Mas é carvão mesmo. Apesar do carvão não estar precisando muito. Até a bandagem eu vou levar, galera. Pra não tomar tanto prejuízo. Essas armas que eu vou triturar, pegar steel. E é isso aí. Tomamos o famoso prejuízo, né, bem? Mas... Não dá nem pra dizer que é vizinho, né, tropa? Porque é bem longinho. Bom, pelo menos é menos um na hora da medalha ficar enchendo o saco, né, tropa? Perturbando. É só ir pra base agora, bem. Lembrando você também, platinoso. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve. E deixa o seu like, bem. Não é quarta-feira agora tem atualização, né, tropa? Aparentemente parece que vai vir mais umas coisas novas no jogo aí. Até bicicleta parece que vai ter no jogo agora. Mas é isso, né, galera. Arrumar buga, arrumar as coisas que precisa arrumar. Tirar hacker. Jamais, né? Agora trazer skins, bicicleta. Até bicicleta vai ter no jogo, tropa. Tem loja uma coisa dessa. Mas, enfim. É leste sendo leste, né? Essa é a vida, bem. Olha a moto aqui. Vou levar essa moto embora, tropa. Vou levar o meu carro embora. Depois eu dou liberação. Pega a motoca. Ah! Já deixar o combustível nela já, né, tropa? Depois eu dou liberação na cama aqui. Pego ela e já acelera embora. Vou fazer uma garagem lá também na base. Depois eu volto que só pega a motoca e leva pra garagem. E o vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui!